Amém. Padre Senhor Jesus, irmãos, estamos aqui na igreja Pentecostal Deus Amor da cidade de Limeira. E hoje na tarde da bênção, nossa irmã? Paloma. Paloma foi curada pelo poder de Deus. Conte a cura que você recebeu. Dor nas costas, parecia que eu estava com peso. Aí, graças a Deus, não tenho sentido mais nenhuma dor. Sumiu tudo. Graças a Deus. Depois da oração aqui que a gente fez na frente com todos os irmãos, sumiu a dor? Sumiu. Quem que te curou? Jesus. Olha aí, irmãos, que tremendo poder de Deus sendo operado na igreja Pentecostal Deus Amor. Deus abençoe. Amém.